É isso mesmo, então papel caneta na mão e vamos às ofertas de emprego desta quinta-feira. Tá desempregado? Calma, vai dar tudo certo. Tenho certeza que você vai encontrar aí essa oportunidade de terminar 2022 aí, ó, trabalhando. E a primeira oportunidade é para farmacêutico, o salário é de 3.200 reais, o telefone para contato é 167-99185-5418. Atenção, você que trabalha, você que é farmacêutico, presta atenção, a farmácia fica na Avenida Clodoaldo Garcia e a vaga é ter necessário aí, ter experiência, tá bom? Também tem vagas para atendente de caixa, o salário, 1.450 reais. Ô diretor, desculpa, volta aqui, volta lá de novo, volta lá, volta lá. Isso, não, do farmacêutico, aí. Então, para farmácia, na Avenida Clodoaldo Garcia, experiência, tá, comprovada, inclusive, salário 3.200 reais e o telefone de contato é 67-99185-5418. Eu imaginei que nessa mesma farmácia também precisaria para atendente de caixa, não, é apenas para as farmacêuticas. Então, tá aí, deu tempo de anotar agora? Agora sim, né? 99-185-5418, beleza? Anotou? Manda seu currículo para lá e boa sorte. Agora sim, diretor, vamos lá para a segunda oportunidade de hoje. Atendente de caixa, fixo, 1.450 reais. 99-211-1135. 67-99211-1135. A vaga é para trabalhar em um restaurante no shopping de Três Lagoas. Olha aí como tá contratando, tá vendo? Atendente de caixa para o shopping. Tá aqui, ó, manda seu currículo agora. 67-99211-1135. Temos mais uma vaga para essa quinta-feira e agora é para a cozinheira. Fixo, 1.500 reais. O telefone do Dedê muda, hein? 51-98499-4505. 51-98499-4505. A vaga é para trabalhar em um restaurante que também exige aí experiência, tá bom? Essas vagas e essas oportunidades já já no portal RCN67, tá ok? Boa sorte aí para você aí tentar, né, conseguir terminar 2022 trabalhando. Que coisa boa, hein?